Quando eu decidi separar a biografia do Halloween em quatro partes, não foi só pelo fato de facilitar e agilizar a produção dessa série, mas também para equilibrar, digamos que, as fases da banda. Se você acompanhou a parte 1, viu que eu mostrei a origem e o auge repentino da banda. Assim também argumentei o porquê de tanta idolatria, principalmente quando o assunto é power metal. Na parte 2, mostrei a fase conturbada da banda, com trocas de integrantes, lançamentos de discos questionáveis e a volta por cima com ótimos discos, mas ainda tentando voltar ao prestígio de antes. Agora na parte 3, vou contar o período que a banda teve mais estabilidade, na chamada era Andy Darius, que teve a difícil missão de substituir o vocalista Michael Kiske, mas assim que chegou, provou que era digno do posto. Então, se prepare para mais um vídeo de biografia aqui no canal Flog Rock. Bem-vindos no canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de seguir com o vídeo, quero deixar dois recados bem rápidos em um dolor, que é a sua inscrição no canal caso não é inscrito. Mais de 80% das pessoas que consomem os vídeos aqui não são inscritos, então peça a sua colaboração, isso ajuda muito e incentiva o nosso trabalho. Assim também como o seu like e o seu comentário, que fazendo isso mostra para a plataforma que esse vídeo é relevante, e assim ele entrega para mais pessoas. Outro recado, é meio que óbvio, mas vale a pena reforçar, é que esse vídeo é a terceira parte da biografia do Halloween. Então, caso não viu a parte 1 e a parte 2, eu recomendo muito você pausar esse vídeo e assistir essas partes primeiro, já que esse vídeo é uma continuação direta, beleza? Links vou deixar aqui no card para você clicar ou na descrição. Bom, é isso. Então, agora sim, como de costume, né? Chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa! Estamos no ano de 1996 e o Halloween tinha acabado de lançar um excelente disco duplo ao vivo, o Hiked Life, destacando a performance de Andy Darius no vocal e carimbando de vez seu posto de frontman da banda e mostrando para os fãs mais saudosistas que o Michael Kiske é passado, tendo que se convencer com a fase atual da banda. Mesmo o Halloween lançando dois excelentes álbuns com Andy Darius nos vocais, ele ainda era questionado por parte dos fãs, que após a cada lançamento e conforme o tempo foi passando, o número de questionadores de seu trabalho foi diminuindo. Assim, com a mesma formação, contendo Michael Akats e Roland Grapel nas guitarras, Markus Kroskopf no baixo e Willy Kutsch na bateria e, claro, Andy Darius nos vocais, o Halloween preparava o lançamento de mais um novo álbum e assim é divulgado dois singles em abril de 1998, as músicas I Can, que acabou virando mais um dos sucessos da banda e do próprio álbum. E também a Hey Lord, música com riffs de guitarras poderosos e com um refrão chiclete. Com os lançamentos dos singles e divulgação do nome do futuro álbum, percebe-se que o Halloween estava prestes para lançar o disco mais pesado de sua carreira e, ao mesmo tempo, épico. E isso foi confirmado em 14 de abril de 1998 com o Better The Heron, exibindo uma das melhores capas já lançadas. Cara, isso aqui parece uma capa de um quadrinho. O disco tem como um dos destaques após a sua introdução a faixa Push, uma das mais pesadas da banda e uma das melhores músicas que eles já lançaram. Além dos singles já citados que sim, viraram hits, também vale a menção para a música Fallen Hard. Outro destaque vai para a música Midnight Sun, que encerra o álbum com chave de ouro repetindo o peso da música Push. O saldo foi ótimo para o Halloween com o lançamento desse disco. Além de receber ótimas críticas, as vendagens também corresponderam à qualidade e o alcance da distribuição da gravadora. Após quase 10 anos, a banda volta a fazer shows nos Estados Unidos. Até então, após os sucessos da década de 80, o Halloween era bastante requisitado na Europa e Japão e alguns países da América Latina. Isso foi devido aos seus altos e baixos e trocas de membros, histórias contadas na parte 1 e 2 dessa biografia. Além disso, em algumas apresentações, o Halloween começou a abrir os shows para a banda Iron Maiden, que na época estava passando por momentos conturbados devido à saída de Bruce Dixon e o lançamento do contestado álbum Virtual Eleven. Há relatos de que muita gente estava indo nos shows principalmente para ver o Halloween, mesmo sendo a banda de abertura. Para quem não sabe, aproveitando a deixa, eu fiz a biografia do Iron Maiden. É um dos vídeos mais visitados do canal. Agradeço muito. Caso você não viu, recomendo também você ver depois a biografia que eu fiz do Iron Maiden. Bom, voltando aqui para o vídeo, Apesar dos ótimos números do álbum Better in the World, muitas vezes ele acaba ficando para trás dos dois últimos projetos da banda, quando a gente começa a comparar os discos do Halloween. Mas não foi por demérito, longe disso. Mas é que o Master of the Rings e The Time of the Oath foram excelentes, também ficando difícil escolher um predileto. E o detalhe é que cada disco tem sua personalidade própria. Mas o que não podemos negar é que o Halloween, após a troca de vocalista, lançou três ótimos discos na sequência. E mais estava por vir. Claro, sem pressa e com muito planejamento. No ano de 1999, o Halloween lança em sua discografia mais um material inédito, chamado Metal Junk Box. Só que não é considerado um disco, um novo álbum, já que ele se trata de um tributo a diversas bandas que o Halloween homenageou nesse disco, como Jethro Tull, ABBA, David Bowie, The Beatles e entre outros. Esse disco é muito bom e vale muito a pena escutar. E é uma oportunidade de ouvir o Halloween tocando alguns clássicos do rock ao seu estilo. A música Lay Out Your Love On Me, do ABBA, foi lançada como single e repentinamente como clipe, e foi um dos destaques desse disco. E arrisco a dizer pra vocês que ficou até melhor que a original. Além dessa música, temos vários destaques e, na boa, recomendo muito você escutar esse disco pelo simples fato da curiosidade mesmo. Em 2000, o Halloween troca de gravadora, agora assinando com a Nuclear Blast, e já se preparando para o lançamento de um novo álbum, com a mesma formação e com o produto Roy Z, então, em outubro do mesmo ano, é divulgado o single Mr. Torture, que abre o novo futuro disco. A música Mr. Torture mostra uma pegada diferente das músicas do álbum anterior, agora com refrões em coro e maior presença nas guitarras solos. Mostra que coisa boa estava por vir. E estava mesmo, e foi confirmado em 30 de outubro de 2000. Para coincidir com a festa de Halloween, é lançado o álbum The Dark Ride, com uma capa mais conceitual, combinando com o estilo do álbum, que já vem mostrando para que veio com o segundo single, a música If I Can't Fly, mais uma canção que virou o hit da banda, e é tocada até os dias de hoje. E na minha modeste opinião, está entre as 10 melhores músicas do Halloween. Outro destaque também vai para a música Mirror Mirror, sendo considerada experimental, e bem a contraponto da música If I Can't Fly. Também seguindo na mesma linha, outro destaque vai para a música Immortal. The Dark Ride foi mais um disco seguido do Halloween que teve ótimas avaliações, tendo uma produção e pós-produção melhor que dos últimos lançamentos, mas considerado abaixo do antecessor. Lembrando que não sou eu que estou alegando isso, estou falando o contexto da época. Mas podemos dizer que nos dias de hoje, o disco envelheceu bem. A turnê desse álbum marcou logo no seu fim as seitas do baterista Wirish Kushi e do guitarrista Holiday Grapple. Algo que chocou os fãs, pois a banda com essa formação só lançou ótimos trabalhos, mas sempre e toda saída de integrante tem muita coisa por trás e muita coisa não revelada. O estranho disso é que assim que eles saíram da banda, o Holland e o Wirish fundaram a banda Masterplane, que muitos especularam que a dupla já estava projetando essa banda ainda no Halloween e estavam mais dedicados a esse novo projeto, deixando a banda em segundo plano. Outro boato também é que o baterista ficou sabendo da demissão através de um e-mail enviado pelo ACUT. O Halloween então divulgou em nota que a saída dos dois integrantes foram por divergências criativas e pessoais. A velha desculpa que toda banda dá quando algum integrante sai, né? E para ocupar as vagas disponíveis foram recrutados o guitarrista Sasha Guster e o baterista Mark Kroos. Um detalhe é que esse é o primeiro estrangeiro da banda sendo de origem inglesa. Por conta da alteração de integrantes e também para tirar um tempo de folga, só no ano de 2003 o Halloween lançou um álbum de inéditas, mas antes, nesse período, presenteou os fãs com um box chamado Trisset Chester, abordando várias fases da banda ao longo dos três CDs do box. Sobre o novo álbum as gravações já começaram conturbadas, já que o baterista recém-contratado Mark Kroos teve que sair da banda para cuidar de uma doença séria. Ele só tinha gravado duas faixas e para completar as gravações do álbum o baterista atual do Motorhead, o Mick G, chegou a gravar algumas sessões, assim como o baterista Stephen Scherksman, que é ex-baterista da banda Accept. Por não ter um baterista efetivo, a banda lançou o novo álbum sem nomear ninguém no posto da bateria, assim como no único single de divulgação a música Just I Like Sing, canção que abre o disco. E por falar em disco, vamos a ele, né? Em 7 de maio de 2003, foi lançado o álbum Habit Don't Come Easy, disco praticamente dominado por canções feitas apenas pelo vocalista Andy Darius. Tem uma das piores capas lançadas pela banda, talvez na época era o que tinha, né? Como foi utilizado uma modelagem 3D, e os modelos de pessoas naquela época eram muito difíceis de se fazer, e quase sempre beiravam o bizarro, com o Halloween não foi diferente, e a prova está na capa desse disco. A contracapa é mais interessante, e seria até mesmo a melhor opção. Sobre a sonoridade do disco, o Halloween levou bastante em consideração as reclamações do disco anterior, que foi considerado o disco mais experimental da banda, e muitos estavam ansiando pelas voltas das origens da banda. E isso foi mostrado e divulgado através do single já citado. E, como não teve outro single lançado, então vou falar alguns destaques que eu achei desse disco, tá? Como, por exemplo, a música do You Feel Good. Muito boa, porém, herança do disco anterior, já que foi, digamos que, uma sobra do The Dark Ride. Outro destaque vai para a Listing to the Flies, pra mim, a melhor do disco todo, mesmo tendo a sensação de ter escutado algo parecido do próprio Halloween. A recepção desse disco foi bem abaixo do esperado, considerada até então o pior disco da era Andy Darius, que até então dos últimos quatro álbuns lançados manteve o mesmo patamar. Claro, e o Habit Don't Come Easy não teve o mesmo êxito. A alteração de integrantes e a pouca colaboração das composições entre os membros, mas a ausência inesperada de um baterista durante as gravações do disco, possa ter contribuído para o resultado final. O ponto positivo nisso tudo é que o Halloween agora, dessa vez, voltou a fazer turnê nos Estados Unidos. Até então, desde 1989, só fez alguns shows esporádicos. O Halloween absorveu a bomba que foi esse disco, e claro, não desesperou para contornar a situação, lançando outro trabalho inédito na sequência. A banda já passou por essa experiência, conforme eu contei na parte 2 dessa biografia, e não deu muito certo. Eles então optaram por dar um tempo, procurar um novo baterista com mais cautela, se entrosar e se entender entre si, e assim, lançar um novo disco, que daria sequência às duas partes da saga Keep of the Seven Keys, discos emblemáticos do Power Metal, que eu contei na parte 1. Agora, em 2005, o Halloween contrata, por definitivo, o baterista Daniel Lebel, que era da banda alemã Howard Hex, e, na mesma época também, a banda troca de gravadora, agora para a alemã SPV, que admitiu não medir esforços de distribuição e remixagem para o próximo álbum da banda, já que agora o Halloween era, de longe, a banda mais famosa no seu catálogo. O Halloween também estava preparando mais um álbum para marcar um novo recomeço após as críticas do álbum anterior. Então, foi divulgado que seria uma parte 3 dos discos Keeper of the Seven Keys, lançados lá na década de 80, e que tem bastante destaque na parte 1 dessa biografia. Assim, em 5 de setembro de 2005, foi divulgado o primeiro single do futuro novo álbum, a música Mr. Scott, uma das mais curtas da banda, com menos de 3 minutos de duração. O single empolgou e a ansiedade aumentou para o novo álbum do Halloween, e que ele veio em 31 de outubro de 2005, novamente em um Halloween. É lançado o álbum intitulado Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Apesar de uma capa ser inferior comparada aos restantes dos discos da banda, a considerada parte 3 da saga Keeper criou muita expectativa para os fãs. Claro, agora estamos falando da continuação da série de discos que revolucionou o gênero do power metal. Apesar da gravadora na época não ter tanta relevância no cenário, o novo álbum do Halloween vendeu super bem, e por conta dos avanços da internet, a notícia se espalhou rapidamente. E claro, o nome do álbum e a promessa de continuar um legado já estabelecido foram pontos fortes para o Halloween ficar nos holofotes com o lançamento desse novo disco. Além do single Mr. God, quase um ano depois é divulgado outro single da música Light the Universe, que contou com a primeira participação especial da vocalista Candice Knight, que apesar de seu talento vocal, também é conhecido como a esposa do lendário guitarrista Heath Black Murray. O disco Keeper of the Savvy Case The Legacy foi lançado em dois discos com a média de 40 minutos cada. Destaques vai para as faixas iniciais de cada disco, que tem mais de 10 minutos de duração, que no caso é a música The King for One Thousand Years. A música Occasion Avenue, que contém alguns simples de trechos de clássicos antigos do Halloween na voz de Michael Kiske, o que foi uma surpresa para os fãs, pois simplesmente o Halloween poderia ter optado por regravar esses trechos na voz do atual vocalista. Mas não, eles usaram as gravações originais. Isso mostra que a treta entre a banda e Michael Kiske estava meio que esfriando. O álbum foi bem sucedido e recebido pelos fãs, mesmo não se equiparando em termos de sucesso com a era de ouro do Halloween, mas rendeu uma turnê gigantesca em vários países, incluindo o Brasil. Apesar do disco Keeper of the Seven Kis The Legacy ter superado o álbum anterior, que não era algo tão difícil, a banda subiu de patamar novamente. E nos dias atuais ele não é unanimidade quando listamos os melhores discos do Halloween, mas está longe de ser citado quando falamos dos piores discos da banda. O Halloween começou mais um ciclo e tudo mostrava que a atual formação veio para ficar. Bom, esse vídeo falamos da metade da década de 90 até metade da década de 2000. Ainda tem bastante coisa para falar do Halloween, então peço para você caso não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para ser avisado quando sair um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para fortalecer e ajudar a espalhar a santa palavra do rock e comente aí o que você acha da fase Andy Darius no Halloween. Acha que as críticas recebidas e as comparações com Michael Kiss que ao longo desses anos foram justas? comentem. No mais eu vou ficando por aqui até a parte 4 ou um outro vídeo qualquer aqui no canal. Falou e até mais! tchau! 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 Aplausos